Hey, censuradas! Em geral, todas as sexualidades e identidades que são diferentes são discriminadas, perseguidas e tratadas como anomalias. Mas não aqui no canal. Aqui, todo mundo que é de bem é muito bem-vindo. Por isso, hoje eu vim apresentar a terceira parte do projeto Bandeiras Queer que vem acontecendo aqui no canal. Se você ainda não viu, não tá sabendo desse projeto, eu vou deixar os outros vídeos aqui no card e na descrição e eu aconselho que vocês comecem por lá. Agora chegou aquele famoso momento onde vocês deixam o like, se inscrevem no canal e ativam o sininho pra não perder os próximos vídeos toda terça, quinta e sábado, às 22h, ok? E aí, estão preparados pra descobrir algumas bandeiras queer bem diferentes e saber o que elas significam? Então vamos lá! Bom, hoje eu vou começar pela gynessexualidade. Alguém que é gynessexual é sexualmente atraído pela feminilidade e pela anatomia feminina. Ou seja, elementos do corpo feminino em si. E isso independe se a pessoa por que você sente essa atração se identifica como cis ou trans. Mas isso não é o mesmo que ser lésbica? Não. Sabe por quê? Porque a gynessexualidade engloba pessoas de todos os gêneros. Por exemplo, existem pessoas gynessexuais lésbicas, não binárias e até mesmo homens cis hétero. Esse termo costuma ser mais usado por pessoas não binárias, porque assim elas não têm que entrar em detalhes sobre o seu gênero. O oposto de gynessexual se chama androssexual. E como vocês podem imaginar, é aquela pessoa que se sente atraída sexualmente pela masculinidade ou pela anatomia masculina. E todas as regrinhas que eu já falei antes continuam valendo. Existe ainda a ambissexualidade, que nada mais é do que a junção do gynessexual com o androssexual. Ou seja, é alguém que se sente atraído por tudo que eu falei anteriormente. Mas aí vem a grande questão. O que diferencia isso da bissexualidade? Tecnicamente é um sinônimo, mas algumas pessoas preferem usar a palavra ambissexual para deixar claro que elas não se atraem só por pessoas cisgênero e binárias. Já a diferença entre ambissexual e pansexual é que as pessoas pans sentem atração também por pessoas que não têm a feminilidade ou a masculinidade presentes em suas características. Lembrando que feminilidade e masculinidade podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes, tá? Agora vamos falar de fresexualidade, que é o oposto de demissexualidade. Se você não sabe o que é isso, clica aqui no card que eu já falei em outro vídeo. Sendo assim, os freis sexuais só conseguem sentir atração sexual pelas pessoas com quem eles não têm nenhum vínculo afetivo. A partir do momento em que surge esse vínculo, seja amizade ou o que for, acabou totalmente a atração sexual. Essa é a bandeira dos cúpios sexuais. Pessoas que não sentem atração sexual por ninguém, porém desejam ter uma vida sexual ativa ou consideram o sexo prazeroso. Então não há qualquer atração por outra pessoa, mas sim o desejo de transar. Chegou a hora dos fictossexuais. Pessoas que têm atração sexual por personagens fictícios. Seja de filmes, séries, novelas ou até mesmo de jogos, livros e desenhos animados. Ou seja, alguém que não existe no mundo real, apenas no fictício. Isso não quer dizer que necessariamente o fictossexual não sente atração por pessoas do mundo real. Mas pode sim ser o caso. Outro ponto essencial é que essa atração não envolve, por exemplo, os atores que interpretam os personagens. Ou seja, se você é fictossexual e é muito atraído sexualmente pela Shane de Dead World, se a Kat Moning, que é a atriz, aparecer na sua frente, você não vai sentir absolutamente nada. Porque ela não está no contexto da série. Vamos finalizar hoje com a autossexualidade, que retrata pessoas que são atraídas sexualmente por si mesmas. Os autossexuais preferem ser íntimos consigo mesmo, por exemplo, se masturbando, do que se relacionarem com algum parceiro. Isso pode significar ficar excitado com a sua própria aparência em nudez, ter borboletas no estômago ao pensar em si mesmo e ficar animado em passar algum tempo sozinho. Inclusive, existe até um termo para quem se casa consigo mesmo, que é a sologamia. E é mais comum do que vocês imaginam. A intenção da série Bandeiras Queer é espalhar o conhecimento. Afinal, nada melhor do que o conhecimento para combater o preconceito. Eu quero deixar claro que a sexualidade humana é fluida, então ninguém precisa se limitar a uma coisa só. Vocês são livres para se identificar com várias dessas nomenclaturas, ou então com nenhuma delas, e também está tudo certo. A importância dos rótulos está na visibilidade. Ou seja, se a gente dá nome às coisas, a gente cria um movimento social com força para reivindicar os direitos às diferentes formas de viver as sexualidades. Assim, quem sabe no futuro, os rótulos não precisem mais existir. Além disso, é uma forma de desmistificar e desconstruir as possibilidades para que as pessoas se sintam pertencentes, não achem que são anomalias ou que estão sozinhas no mundo. O que, muitas vezes, acaba levando a tragédias. Se você se sentir confuso em relação à sua identidade de gênero ou à sua orientação sexual, não precisa se desesperar. Isso é absolutamente normal e saudável. Então, aproveite essa dúvida da melhor forma. Experimente o que você se sente vontade de experimentar. Converse com pessoas que se sentem da mesma forma que você. Não tenha vergonha de voltar atrás, se for o caso. Se questione quantas vezes for necessário. E viva isso ao máximo, porque a dúvida não precisa ser algo ruim. E você não tem obrigação nenhuma de ter uma resposta. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. Me fala nos comentários se você conhecia já alguma dessas bandeiras ou se você se identifica de uma forma que eu ainda não falei nessa série. Antes de ir embora, me segue no Instagram que tá aqui na tela e manda esse vídeo pra todos os seus amigos do Vale. Quem sabe não ajuda eles de alguma forma? Fiquem ligados porque nós temos vídeos todas as terças, quintas e sábados às 22 horas, ok? Um beijo e até logo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma